Oi gente, alô você ligadinho na TV Tarobá, bom dia, seja bem-vindo a nossa sintonia Canção e Viola na sua TV, mais um programa legal pra gente tocar moda boa pro povo curtir, então você que tá aí acompanhando a gente, um olho no peixe, outro no gato, porque nós vamos cantar bastante aqui, viu? Eu convidei vários artistas pra estarem aqui, tem também o meu filho que fez uma matéria legal que a gente vai mostrar também aqui no programa daqui a pouquinho, mas nós vamos receber aqui, ó, Danilo e o João Ricardo, tão aqui perto de mim, ó, eles nunca estiveram aqui, rapaz, mas tão fazendo sucesso por todo o Brasil e hoje tão passando por aqui pra dar aí o ar da graça e mostrar um pouquinho do seu trabalho, meu amigo Sidão tá acompanhando ele, também o Wolfgang, ó, o Wolfgang e o Fred, né, tão acompanhando eles aí e daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, tem DVD e muito mais, mas nós vamos cantar umas na unha aqui, tá certo? Eu vou receber também o... vem de longe esse rapaz aqui, rapaz, cadê a cidade de Toledo, do Luan Candra, de lá pra cá, aquele de chapéuzinho marrom, o Luan Candra, vem lá de Toledo, toca viola e canta também, aí eu convidei o Cristiano dos Teclados, que é daqui da região de Londrina, e aí o Cristiano já sentou perto disso, começaram a cantar uns trem ali, eu falei, então nós botam vocês pra cantar junto aí também, já faz uma reganheira boa, tá certo? E o Gabrielzinho também, meu filho, vai mostrar um pouquinho do trabalho que ele fez aí com uma das principais duplas do Brasil, nós vamos falar daqui a pouquinho disso, mas é segredo por enquanto, na conta daqui a pouquinho, que negócio de fazer o povo ficar escuitando nós, não é mesmo? Ô, gente, então aumenta o volume da sua TV, porque começa aqui o nosso Canção e Viola, eu já vou começar aqui com o Danilo e o João Ricardo, bom dia meninos! Bom dia, Bahia, bom dia amigo do Canção e Viola, pra nós é um prazer enorme estarmos aqui pela primeira vez, obrigado pelo convite! Que legal, sejam bem-vindos, viu? Você sabe que eu tô de olho no trabalho de vocês, eu tô vendo! É bom demais, tá saindo, né? É, tá bom, tô olhando lá o trabalho de vocês, tá bem bonito, e os dois cantam em primeira voz, os dois cantam em segunda, toca viola, toca violão, inclusive ele trouxe a sua viola, eu vou deixar a viola mais um pouquinho guardadinha, daqui a pouquinho nós vamos arranhar ela também, tá? Daqui a pouco o show especial é da viola, né? Vamos fazer uma abertura, e o show especial é da viola. Ah, então o programa tem tudo a ver hoje, né? O nosso Canção e Viola tem tudo a ver, né? É isso aí. Eu queria que vocês começassem cantando alguma coisa pra nós, já ao vivo, e ó, escolheram logo uma música do meu parceiro lá, o Vestido de Seda. É, Alcino, alô, tchau, adoro, um abraço pra você, meu amigo, aí vai, um abraço pra você e pra essa dupla boa aí. Vamos cantar então, vamos lá. Chama, bora. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela quem tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem assento a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela quem tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Aí, ó, Danilo e João Ricardo Eles até trocaram ali de voz Pra mostrar que sabe cantar mesmo, né? Aí sim É costume, é costume mesmo É legal E é bacana quando a dupla os dois fazem primeira e segunda Porque não mata só a primeira voz, né? É verdade Morre os dois juntos, não é mesmo? Porque você pega um show daqueles que a gente costuma fazer Comprido demais e o senhor não tá com a voz cansada Aí a primeira voz se rala, né? Mas é bom quando a segunda troca assim Eu e o Alcino fazemos isso também Aí eu vou pro Pião Carreiro, né? E ele vai pra terça e fica tudo certo Aí fica tudo certo Legal, ó Danilo e João Ricardo Olha o telefone dele, gente É 43 aqui o código 9807-4330 9807-4330 Vocês contratam aí eles com banda, viu? Daqui a pouquinho eu vou mostrar também um pouquinho Do trabalho deles com a banda Pra vocês conhecerem um pouquinho mais Da estrutura que eles carregam aí também Pro evento Tá certo? Ó Deixa eu falar aqui do Pet Dog Pet Shop da Rua Araguaia 972 Sabia que eles estão Com preços especiais Em rações, medicamentos e acessórios? Nesse final de ano Ninguém bate o preço Do Pet Dog Pet Shop E eles tem entregas também Fazem a entrega direto aí Na sua casa No seu apartamento É só você Disque ração, na verdade Só você ligar Disque ração 3339-2500 Que o Flávio manda entregar No conforto de sua casa O Pet Dog Pet Shop da Rua Araguaia 972 Tem uma loja ampla Moderna e bem atualizada Com uma linha completa De medicamentos Atendimento veterinário Caminhas, roupinhas Casinhas Acessórios E todas as marcas de rações Com ótimos preços E se precisar Parcele suas compras nos cartões Disque ração 3339-2500 Pet Dog Pet Shop Rua Araguaia 972 Com estacionamento amplo Na frente da loja Acesse PetDogLondrina.com.br Aqui no Pet Dog Pet Shop Rua Araguaia 972 Você encontra de tudo Para o seu pet Cães e gatos Com o menor preço Da região Vem pra cá Aí ó Pet Dog Pet Shop Rua Araguaia 972 Lá do meu amigo Flávio E também da Silvana Aproveitando que eles estão Com a garganta aquecida aqui Eu vou pedir uma moda Que eu particularmente Gosto dessa moda demais Porque eu acho Que é uma das modas Do cenário sertanejo Mais apaixonada Desatino Ô moda boa Vamos cantar ela? Bora Aí ó Vamos lá Danilo e João Ricardo Desatino Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem céu Sei que já é madrugada E o sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudades me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes No volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudades me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes No volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Que moda boa e bem cantada Danilo e João Ricardo 439-8807-4330 Vamos mostrar o Instagram A Maria Eduarda Vai mostrar pra nós Lá Maria Eduarda O Instagram dos meninos Olha lá Olha só o Instagram dos meninos Você pode seguir eles também Ajudar a compartilhar as músicas Assistir os DVDs Compartilhar as músicas do YouTube E pode seguir eles Viu gente Faça isso Vocês vão ficar conhecendo Um pouquinho mais Dessa dupla aí Tá certo? Obrigado Maria Eduarda Maria Eduarda Que tá lá no GC hoje Ela é novata Seja bem vindo a casa Viu Maria Eduarda Viu? Aí sim O que você falou Brunão? Ei Brunão Abraço pra Maria Eduarda Meninos Então o pessoal Que queira compartilhar Ajudar a compartilhar Por favor né Ajuda aí gente Segue nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Mas gosta que o povo Segue nós Mas tem um medo De lascar De voltar pro Carpi Ai meu Deus Danilo adora uma enxada É mesmo Acabou De que me dá uma enxada Eu meto o pé nela Sai de pé Rapaz eu não tenho nada Contra a enxada Mas o cabo dela Atrapalhou demais É um trem atrapalhado É um cabo da enxada Vou te contar Daqui a pouco Eu vou bater mais papo Com eles A gente vai mostrar Um pouquinho do trabalho Deles também No DVD E eles vão cantar Bastante aqui pra nós Hoje Tá certo? O meu amigo Cristiano dos Teclados Esse moço faz tempo Que ele tá querendo Vim aqui rapaz E hoje Nós convidamos ele Pra vir aqui Tá bom Cristiano? Bom dia Olha rapaz Que que é isso Viu Você mora em que bairro mesmo Você falou? Eu moro lá na Zona Norte Na Zona Norte Tá certo Então vamos mostrar Uma música sua Vamos começar com essa Berê 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 Bará Bará Como é que é o negócio? Não? Tá funcionando Pode ficar tranquilo Alô Tá funcionando Tá ligado Tá bom? Vamos lá com Bará Bará Berê Berê Isso Como é que é o nome Dessa música? Bará Bará Berê Eu queria que ele falasse O nome da música É isso mesmo Bará Bará Berê Sobe o som aí Porque ele vai cantar Pra nós Bará Bará Berê Cristiano dos Teclados Canta aqui no Canção e Viola Com vocês Cristiano dos Teclados Ao vivo Para todo o Brasil Bará 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 Berê 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 Cristiano dos Teclados Fazendo um Pará Berê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Bará 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 Berê 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 Bora, 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 bora Doidinha dentro da roupa, quando eu te pego, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo Aê, o Cristiano dos Teclados cantando aqui no canção 43-999-49-5362 Pode sentar aí meu amigo, fique à vontade O Carecas Bir, você vai fazer uma festa, pequena, média ou grande O Carecas Bir atende você, viu gente? Com o menor preço, e se você quiser comprar um pouquinho de cerveja tem Mas se você quiser comprar uma carreta cheia tem também, tá bom? Se você quiser atender 50 pessoas, 200, 3 mil, 50 mil O Carecas Bir atende você, tá bom gente? Bebidas, quentes, geladas, mesas, carvão, gelo Tudo que você precisa para a sua festa, eu vou mostrar para você o Carecas Bir Você vai fazer uma festa ou uma confraternização de qualquer tamanho? O Carecas Bir distribuidor de bebidas tem de tudo para o seu evento Bebidas geladas, como cervejas, refrigerantes, água, gelo, bebidas quentes, destilado, carvão, locação de jogos de mesa, cadeiras, caixas térmicas e muito mais Para que ficar correndo atrás de estruturas para a sua festa, se o Carecas Bir tem de tudo o que você precisa Com ótimos preços, e a entrega é rápida Ligue 3326-0547 Ou chame pelo WhatsApp 99602-0905 Carecas Bir, a tranquilidade que você precisa para a sua festa Carecas Bir distribuidora de bebidas, lá do Silvano e também do Sérgio, meu amigo Sérgio E também o Silvano Luan Candra, esse rapaz vem lá de Toledo para visitar nós Você tá bom Luan? É isso aí, eu tô tudo bem e você, velho? Bom dia Bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos os telespectadores da TV Traubá Cantar uns modão aqui hoje Ele frequenta bastante Cascavel, lá, região de Cascavel, Toledo E ele mora por lá, faz show por lá e tal Aí ele ligou pra mim e falou assim, eu queria ir no seu programa Falei, uai, então eu venho aí, não é que ele vinha aí mesmo? É um homem de palavra, falou que vinha e veio mesmo, velho Você tá bem? Tudo ótimo Graças a Deus, né? Bom, vamos cantar um trem aí O Cristiano, você vai ajudar ele, Cristiano? É, eu vou fazer Vai fazer uma tercinha pra ele? Ah, é? Então nós vamos cantar então Amargurado, é essa? É, é isso aí Então vamos lá, vamos curtir então O Luan, a câmera com o Cristiano dos Teclados Fazendo uma tercinha pra ele, vamos lá, curtir O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor, talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado Seis aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, freias que ainda eu posso ajudar Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado, que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, freias que ainda eu posso ajudar Aí ó, Luan Candra, 45 o telefone dele lá de Toledo 45 991297211 Tá lá na tela lá, ó, pra você acompanhar, tá certo? Ô, mostra o Instagram dele aí Acharam o Instagram do menino aí? O menino que nem os outros, o Luan Candra Olha lá, ó, tem o Instagram dele também Você pode ajudar aí a compartilhar, acompanhar, mandar mensagem E divulgar ele também aí, né? Por todo o Brasil você pode fazer isso, tá certo? Luan Candra, tá certo? Ô, Gabrielzinho, depois você veio aqui falar com o pai, filho Porque eu preciso mostrar um negócio pra você Pra você aqui Meninos Meninos é bom Eu tava mexendo um lá no... Fussando nas coisas doces, que nem diz o outro, né? A gente, quando o artista vem aqui, a gente dá uma fuçada nos trabalhos Mexendo nas nossas coisas Mexendo nas nossas coisas, né? Quem mandou você mexendo nas nossas coisas? Viu? Vocês tem um poporri lá que eu gostei bastante Que tem o Anjo Loiro Tem o Sorriso Mudo, que é do Juliano Jardel O maior sucesso do Juliano Jardel, que é daqui da nossa região Lamentavelmente nós perdemos os dois já Mas a família do Juliano Jardel Estão sempre assistindo a gente aqui Aliás, um abraço pra toda a família do Juliano Jardel As filhas e o Cal E todo o pessoal aí da família do Juliano Jardel Um abraço especial pra todos eles E eles gravaram um poporri Que tem o Anjo Loiro Que tem o Sorriso Mudo E tem Morena A gente podia cantar um trechinho dela pra mim e mostrar no DVD? Pode É mesmo? Vamos Ah, então eu vou falar pra vocês Sobe o som aí, Brunão Porque eles vão cantar um poporri que tá no DVD Bem legal aí mesmo Só tem moda boa mesmo Nós vamos curtir agora É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Na casa que meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Desprecei meus sentimentos Desprecei meus sentimentos A quem passa por ali Vai saber que já tem dono O amor Que mora ali É um anjo loiro dos cabelos Cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Quem sabe cantar, vai Vai Ai, ai, ai Lá, 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 lá Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz Mas noventa por cento Sofre por amor Solta a voz, vai Ai, ai, ai Lá, 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 lá Noventa por cento Sofre por amor Aô, bom dia João, mas não tem briga Vamos cantar com as morena Bora cantar com as morena Morena, eu sinto o ciúme Do teu perfume, do teu calor Tu és divina e graciosa Morena, cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti, querida Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a sua mão E assim eu quero viver E nunca esquecer A nossa união Morena Morena Estou apaixonado Por teus encantos Eu sonho acordado Não posso viver Não posso viver assim O meu tormento Não tem fim Não posso viver assim O meu tormento Não tem fim Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bom demais Ai, vocês curtiram aí também Mais uma música E essa a gente curtiu no DVD, né Do Danilo e do João Ricardo Um pupurri Daqui a pouquinho tem músicas de trabalho também Que a gente vai mostrar Tem músicas que tem participações também Nós vamos fazer isso Vamos mostrar também pra vocês Tá certo? Gente, deixa eu dar um toque especial pra você aí Que a A audioviso, gente Você que tá aí com problema de De ouvir Tá escutando mal Muitas vezes Em casa tem o pai Às vezes o pai e o avô Escuta mal Você fica Até Acanhado de contar uma história pra ele Porque ele vai perguntar Hã? Hein? O que que você falou? Então, gente, ó Hoje em dia tem aparelhos auditivos Muito bons Imperceptíveis A gente coloca Ninguém sabe o que o cara tá usando E olha Muda a qualidade de vida das pessoas Gente Audiviso Vou mostrar um pouquinho da estrutura dessa empresa pra vocês E Letícia Prazer, viu? Prazer, prazer Fala nesse microfone aí, ó Prazer, seja bem-vinda aqui E Letícia Olá a todos Tudo bom? Ela é lá da Audiviso Aparelhos auditivos Isso Ali pertinho da Santa Casa Isso, na rua Espírito Santo 456 Rua Espírito Santo 456 Nós vamos mostrar um pouquinho Dos aparelhos Mas eu gostaria que você falasse A importância das pessoas Que tem pouca Às vezes nem sabe Que houve pouco, né? Exatamente Muitas vezes tem vários sinais Mas nem acha que pode ser Uma perda auditiva E que é muito importante O diagnóstico Fazer uma avaliação Precisa E Pra ter noção De como está a audição E aí O fonodiólogo faz essa avaliação Lá na Audiviso Nós oferecemos o exame De audiometria Identificando como está a audição Como está a perda A gente indica o aparelho Tem vários modelos Pequenininho Recarregável Está cheio de tecnologia Hoje em dia Olha, nós estamos mostrando Os aparelhos aqui, gente Mas são bem pequenininhos mesmo É imperceptível As pessoas não ficam sabendo Que você está usando o aparelho É, a audição É um estímulo essencial Para o dia a dia E para a qualidade de vida, né? Verdade Para a gente se comunicar A ter vida social, né? Para não ficar isolado Então ajuda A devolver a qualidade de vida mesmo Verdade E vocês trabalham também Com óculos Óculos de grau Isso E solar também Eles tem aqui em Londrina E tem também Lá na Neu Alves Martins Lá em Maringá Também Uma loja linda também Pessoal da região de Maringá Também pode ir até lá Repete o endereço Daqui de Londrina Aqui é Rua Espírito Santo 456 E em Maringá Rua Neu Alves Martins 2762 Então gente, ó Audiviso Aí eu recomendo Vai até lá E fala que você viu aqui Que vai ganhar um desconto especial Outra coisa Eles trabalham com 5 tipos De aparelho de tipos 5 Não é aquela empresa Que você vai lá Só tem um Eles empurram aquele um E você não 5 tipos E você vai escolher O que fique mais adaptado Para você Combinado? Ó Médico te receitou? Tem problema Vai fazer um orçamento Mas passa primeiro Lá na Audiviso E faz o orçamento Garanta que você vai pagar Mais barato E vai encontrar o aparelho Que você está procurando Certo? Audiviso Gente, ó Aparelhos auditivos E óculos De grau De grau E também de sol Mandei fazer uns óculos Lá logo Eu vou estar usando Óculos novinho Aqui Da Audiviso Eu, minha esposa O Gabriel Todos nós mandamos Fazer óculos lá Qualidade Conforto E gente Qualidade de vida Então olha Se você tem o papai A mamãe A vovó Ou vovô Que está ouvindo pouco Ou uma criança mesmo Muitas vezes não aprende na escola Porque está ouvindo pouco E tem vergonha de ficar perguntando Acaba passando batido Aparelho auditivo Gente É qualidade de vida E outro Você pode pagar parcelado também Tá bom? E a Audiviso Trabalha com cinco modelos Cinco Então você não vai naquela empresa Que o cara só empurra um aparelho em você E lá eles vão testar Qual que fica mais adequado Qual que cabe no seu bolso direitinho E qual que é a necessidade sua E eles fazem inclusive Aferição lá Da sua audição também Audiviso Em Maringá E Londrina Duas lojas bem bacanas Para você Ao lado Da Santa Casa Vou fazer um intervalinho comercial Rapidinho Volto já Não sai daí Porque o Gabriel Vai participar comigo agora E aí